E os aviões do Laboratório Atlântico de Oceanografia e Meteorologia, que têm a sua base nos Estados Unidos, estiveram a voar nos céus de Cabo Verde para melhor perceber os ciclones que formam na zona geográfica onde está o nosso arquipálogo. Nunca os aviões deste centro meteorológico tinham voado tão longe da costa dos Estados Unidos para perceber os furacões do Atlântico que atingem o continente americano. Os aviões do Hurricane Hunter nunca tinham voado na zona de Cabo Verde, 3.800 milhas do centro de observação de furacões de Lakeland, na Flórida. Mas no início do mês de agosto, um dos aviões equipados com um conjunto de equipamento avançado de monitorização esteve a estudar os furacões que nascem na zona onde está o nosso arquipélago, que para os cientistas das tempestades é conhecida como o berçário de algumas das tempestades mais ferozes do Atlântico. Cerca de 80% dos grandes furacões, categoria Q3, que atingem a América do Norte, nascem na região onde está Cabo Verde, começando com trovoadas que se arrastam ao longo da costa ocidental africana e se transformam em ondas tropicais que passam por cima ou perto das nossas ilhas. Estas tempestades provocam precipitações aqui na nossa região e foram responsáveis pelas chuvas caídas dos últimos dias e pela mudança atmosférica que vai acontecer. As tempestades que nascem aqui nas nossas ilhas são chamadas de furacões de Cabo Verde. Muitas dessas tempestades são poderosas e de longa duração e quando chegam à Terra geralmente são destrutivas. A 16 de agosto de 1992, as águas de Cabo Verde zovaram a depressão tropical que acabaria por se tornar no furacão André, que devastou o sul dos Estados Unidos como um poderoso ciclone, categoria 5. O furacão Irma, a primeira tempestade, categoria 5, do ano de 2017, também nasceu nas águas ao redor de Cabo Verde. Abateu sobre as Caraíbas, provocando uma gigantesca tempestade que provocou um autêntico caos nas Antilhas e nos Estados Unidos. Mas apesar da reputação de Cabo Verde como local de reprodução de algumas das tempestades mais intensas da história, ainda os cientistas não têm muitas informações sobre a área como gostariam de ter. Por isso, o objetivo desta missão científica foi aproximar das nossas ilhas para investigar como todo o processo começa, em vez de esperar dias para que essas tempestades cheguem à América do Norte. A NOA voou em três missões de investigação de oito horas por cima do Cabo Verde. Os cientistas puderam libertar dispositivos a 45 mil pés, transmitindo dados que não só ajudarão a revelar a dinâmica de formação das tempestades, mas também melhorarão as previsões de intensidade e do percurso dos furacões. Os três dias de voo também deram à equipa da NOA a oportunidade de continuar a sua pesquisa sobre a camada aérea do Saara, uma massa de ar extremamente seca e poerenta que se forma sobre o deserto do Saara durante o final da primavera, o verão e início do outono.